Vamos utilizar agora o padrão de digitação 3-2-1. Lembrando que esses padrões podem ser utilizados em qualquer modo grego ou qualquer escala de 3 notas por corda. Perceba que o 3-2-1 é a maneira natural que nós subimos uma escala de 3 notas por corda. Vou subir o jônio. O mais interessante aqui seria descer. Misturando com o outro. Misturando com o outro. Misturando com o outro. Misturando com o outro. Obrigado.